Olá meus amigos, aqui fala o Daniel Gomes da tarahreuprava.org, estamos aqui na Praia do Baleal, temos falado muito no lixo marinho, mas melhor do que falar é mostrar-vos o problema do lixo marinho nas nossas praias, estamos aqui em Punis, Praia do Baleal, isto vocês veem aqui à vossa frente, não são algas, toda esta mancha que vocês veem aqui ao longo da praia, vamos aproximar, para verem mais de perto, é composta principalmente por plástico, todas estas cores, todas estas placas de cores que vocês veem aqui são plásticos, vou continuar prolongando, tem aqui um calão de hangares comigo, anda cá maluco, anda cá. Tudo isto que vocês veem aqui é plástico, é uma extensão bastante grande, é um plástico, são plásticos pequenas dimensões, podem ver que são tampas, é todo tipo de plástico já em farelo, já não são garrafas, já não é facilmente identificável, é simplesmente uma sopa de plástico, posso-vos mostrar todos os bocadinhos, tens ferrovite, bocadinhos de brinquedos, tampas, depois tens estes bocadinhos de plástico, tudo isto que vocês veem é plástico, portanto é uma praia, a praia está toda coberta de plástico, nós ficamos às vezes escandalizados com as imagens que vemos no Pacífico, portanto isto são as nossas praias aqui em Portugal, podem ver, isto é um problema sério, é um problema que tem de ser endereçado, não é um problema hipotético, posso continuar a mostrar aqui, melhor ainda é virem cá ver, tudo, vejam que isto é tudo plástico, a praia está toda coberta, se nós não cuidarmos das nossas praias, quem é que vai cuidar, vejam, conseguem ver a quantidade de plástico que está aqui, a praia está literalmente coberta de plástico, vejam isto, vejam, vejam a quantidade, é tudo plástico, é claro que podemos limpar este plástico hoje, e era bom que fosse limpo, mas ele continua a andar no mar, e a razão pela qual eu levei parar agora aqui à praia, é porque houve uma tempestade, portanto houve vento sempre na mesma direção durante algum tempo, sempre a mesma ondulação, e trouxe este plástico que estava no mar para aqui a nossa costa, por caso contrário ele simplesmente continuaria a flutuar lá fora, lá fora nós não o vemos, aqui conseguimos ter uma noção daquilo que nós estamos a fazer ao nosso mar e à natureza, eu espero que a minha filmagem consiga dar uma pequena ideia da situação que não é única, não é isolada, não é rara, isto acontece em todo o país, e é uma pena, eu acho que devíamos todos tentar fazer alguma coisa, aqui as cápsules de café também, restos de redes, garrafas, mais redes, estes, isto é, tem uma certa altura, estou a ver a altura que está aqui, ou seja, a altura de plástico está aqui, não é uma pequena camada, é uma altura alta, isso é a uns 5 cm de altura, enfim, é triste, e acho que todos nós podemos fazer alguma coisa, e devemos fazer alguma coisa para combater este problema, antes que seja tarde demais, até a próxima.